Salve galera, sejam bem-vindos para mais um videozinho aqui do meu canal Preula Games E meu querido, minha querida, se você está neste vídeo aqui e não está inscrito ainda, meu Deus Aí você está me zoando, você está atirando com a minha cara, se inscreve aí, pô, vem fazer parte da nossa família Estamos exatamente quando este vídeo está saindo, 730 inscritos, quando ele está sendo gravado, aliás, né Então me dá essa força para a gente bater 1K, tá certo? Então se inscreve aqui embaixo, deixa aquele likezão, tenho certeza absoluta, presta atenção, olha aqui para mim aqui Que você não vai se arrepender, tá bom junto, moleque? E para mim já explicar conforme o jogo vai funcionar, primeiro solta a vinheta que aí eu já volto daquele jeitão lá, tá certo? Então vem com nós, solta a vinheta aí, vai Bom, vamos lá, hoje a gente vai estar jogando uma demo, tá? A gente vai estar jogando uma demo de assistente de necrotério Uau, que jogo empolgante, que jogo bom para a gente estar jogando, né? Mas, vem acompanhar comigo, desde já hoje a gente vai abordar de um jeito diferente Faz o seguinte, apaga as luzes, está na sala? Apaga as luzes de tudo, tá? Pega aquela cobertinha lá, fica, fica, vem com nós, né? Então ela está ficando gago que eu falar Pega aquela cobertinha, apaga as luzes tudo, olha debaixo da cama, olha dentro do guarda-roupa, vai que tem algum bicho aí Então, né? Fica ligado, né? Porque o bagulho aqui vai ser silêncio, tá certo? Se você está mais confortável aí, pega aquela coquinha, aquela pipoquinha e vem comigo, fechou? Vamos dar um new game aqui Vamos dar um new game Lembrando que eu nunca joguei esse jogo, tá? Não vai ser tanto novidade para mim quanto para vocês Vamos lá, começou Vou traduzir para vocês aqui Ela está com medo e que ela não quer jogar esse jogo, não Foi o que ela falou aqui Ai, man, ó Eu, homem, suri, buti, rave E para uma rave E bem, doing, great job Ó, great job eu sei, bom trabalho Ai, ready, justi o momento Justi o momento, great tank Tank é brigado, buti Só isso Ai, que susto, mano Eu estou tomando susto com os barulhinhos da porta Vamos lá Estamos no controle aqui, no controle bem gostosinho Suave, não está muito... Nem um pouquinho sensível, né? Quase nada Vamos lá É... Eu não sei falar inglês, não Então, desisto Então, a gente... É, vamos deixar ele acesa, né? Vamos deixar ele acesa Ok, para agora Lembrando que é um jogo indie, tá? Então, pode ter possíveis bugs Vai, abre o bagulho aí Hum, olha lá, o presuntão aqui Eita, e aí, presunto Gotoso Ô, gente Que trabalho gostoso, né? Mudando um pouquinho de assunto Vocês já se imaginaram vocês Trabalhando no necrotério Ou melhor É, o necrotério isso aqui, né? Não, é Vocês já se imaginaram Trabalhando no necrotério Eu sou cagão assim Num nível Que eu não consigo não, cara Se a gente ir casar, não Vou fechar essa porta aqui Porque Não deveria, né? Fechar aqui o presunto Então, dá pra... Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Ei, tudo murcha Eu quero ver se isso vai lá Ó, pegamos luvinha Vamos lá Vamos abrir o defunto Pecponge Pecsponge USP Eita, é uma arma isso aqui, pô Eita Solta o bagulho Para de chover aí, pô Vou fazer meu trabalho aqui Tá, e aí Eu tenho que fazer o quê? Não sei Tá Vou pegar alguma coisa aqui Seu bobo Uh, que nojo E aí, filha Tem alguma coisa que eu posso te ajudar aqui Senhora, tá bem? Vamos bater o diálogo aqui Como que a senhora morreu? Vamos fazer aqui uma Uma terapia rapidamente aqui Ah, ela responde Não era sua conta Tô mexendo em tudo Tô mexendo em tudo Alguma coisa tem que funcionar aqui, pô Aqui já tá um Aqui tá certo, pô Tô com a luva aqui Tô com a luva aqui já, ó Peguei a luva aqui já Agora tem que pegar o quê? Remédio aqui Etanol Álcool, né? Etanol é álcool É nada Mano, tô mexendo em tudo Não tá nada Tá funcionando, não Pomadinha Poison Veneno Poison é veneno, pô Quem joga Minecraft aí, sabe? Vai poisa de Minecraft? Sei lá, pô Deve ser E aí, já Tô mexendo nos trecos Tudo aqui Não tá nada funcionando Ah, minha roupinha Agora, pô Ó, agora foi Peguei minha roupinha ali Pá Não quero isso aqui Olha ali em cima Mano, por que que tem um monte de caixa no necrotério? Não faz sentido nenhum, pô Isso aqui virou o correio agora, é? Eu sou ignorante, cavalo Pô, mas essa véia aqui tá feia, hein? Tá me tirando Rapaz A pessoa olha pra mim Tudo aqui O que que você tá olhando, filho? Dá pra pegar isso aqui? Não dá pra fazer nada, cara Não dá pra pegar nada aqui Do bagulho Ai, dinde, cric, tic, 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 night Ixi Eu tenho que cortar alguma coisa nessa véia aqui Pô, mano A pior coisa é não saber inglês, cara Aí, eu tô aqui, ó Eita Tem que dar Põe na véia também Tá rindo! Eu vou te matar Eu vou te matar Gostou Né, safada Peraí que eu vou enfiar esse pacote Esse pacote de negócio aqui na sua goela Fica rindo aí, fica Vai achando que eu tô com gracinha com você Sua rodícula Fica esse espeto na sua goela Abre a boca aí Mano, ele tá mexendo que eu tô entendendo nada Você tá fazendo Ah, tô colocando aqui na mesa, pô Cadê o nosso bagulho? Olha, eu não sou nenhum O que esse bagulho tá rodando aqui? O celular tocando o vídeo sozinho Como eu tava dizendo Eu não sou nenhum, assim Nenhum cara muito observador Mas isso aqui não tava aqui não, viu? Slit your truth Minha filha Eu acho que nesse momento eu deveria agradecer por não saber o que tá escrito ali, velho Ainda bem que eu não sei, né? Espero que o microfone esteja muito alto, né? Solta o bagulho Vou dar, vou dar cachaça aqui, ó Vou dar cachaça pra essa velha etanol Pô, mano, tá faltando o Ki ainda, cara? Eu já peguei tudo, velho Mano Tô ficando triste já, viu? Eu já peguei tudo dessa paciente do caramba, velho Deixa eu ter que colocar o prontuário aqui E aí? Crit Vou ter que pegar alguma dessas aqui Não ri não, velho Não ri não, filho Fica rindo Ah, não, não, não Eu vou dar um Vou dar um socão nessa velha Na hora ela vai parar, ó Cachaça aqui, ó Vou apanhar cachaça Tá passando a velha? Não, vou pôr aqui Passa aqui, eu coloco Ah, eu coloco aqui Tem mais líquido ali pra pegar Vou pegar mais líquido Ó, aqui, ó Põe aí É engraçado que a gente tá pondo, pondo, pondo Não aparece nada aqui, né? Tá certo, jogo do caramba Vou pegar esse bagulho aqui também, né? Lá de cima agora Sabia Ó, a gente tá aprendendo, pô A gente tá aprendendo Tão aprendendo Tão ficando ligeiro Pra pegar esse aqui não dá, não Tá aí agora Fica uma maneira de ficar apertando o E, velho Isso aqui já foi, não foi? Tá aí agora Tem que fazer o quê? Tá aí agora Tem que fazer o quê? Vou pegar a vassoura pra gente varrer aqui, calma aí Tá aí agora, mano? Eu faço o quê? Mano, eu tenho que ficar saindo e clicando em tudo Porque esse jogo não me dá pista nenhuma Ah, o ruim de jogo em dia é isso, né, pô? Você não sabe o que tem que fazer, não Você só vai clicando em tudo E torce pra uma hora dar certo Ai, o que é aquilo? Ai, o que é aquilo? Meu dedo, deu uma desnervo Apareceu alguém ali, hein, pô? Abre o bagulho Ai, tô todo arrepiado Olha isso Olha Credo Maluco Velha do caramba Que isso, doido? Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca Jesus, misericórdia Do you know me? Tá falando do meu ouvido I know you Mas eu não quero olhar não Gente, eu não quero jogar mais nesse bagulho Ah, gente, eu não quero mais jogar esse negócio, não Cara, esse eu falo pra você Esse eu me caguei todinho, velho Maluco Eu não vou abrir essa porta, tá maluco? Pega a vassoura Olha que barulho é esse, velho Pega o bisturio aqui, pô Qualquer coisa a gente se defende com isso aqui, velho Pega pra cá Ô, sua cachorra Para de ficar batendo aí, tio Ah, mano Foi mal, gente Eu tremei Pô, mano Essa luz vai acender Ela vai tá Que jogo bacana, né, velho Nossa, que jogo bom Vou falar pra você Tô no suador aqui Que maluco Que jogo do caramba Mas, gente Vou finalizar o vídeo por aqui Se você gostou Deixa aquele like Se tomou pelo menos um sustinho Deixa aquele like, tá bom? Tamo junto, é nóis Muito obrigado Um grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau